Boa tarde, senhores e senhoras vereadoras, vereadores, público que nos assiste através das redes sociais. Eu gostaria de usar essa tribuna hoje para trazer alguns esclarecimentos sobre um projeto de minha autoria que tramita nessa Câmara Municipal. Mas antes de falar do projeto, eu queria só trazer um pouco, rapidamente, por que a educação é o foco do meu mandato, tem sido algo que eu tenho colocado bastante energia. Como todos sabem, eu nasci numa família de baixa renda na periferia, sofro de uma condição autoimune chamada alopecia areata e, portanto, não brincava nas ruas. A solução que meus pais encontraram para mim é que eu estudasse dentro de casa. E, como eu digo, a educação, ela transformou a minha vida. Eu estudei em escolas públicas numa época em que nem todas as crianças tinham acesso à escola. Atualmente, nós temos a chamada universalização escolar, porém, e infelizmente, a qualidade do nosso ensino, como mostram todas as provas que são feitas no âmbito nacional, municipal, internacional, nós temos falhado, desgraçadamente, com nossas crianças e nossos jovens. Claramente, a educação pública estatal, ela é falha. Ela não funciona, isso é patente. Só não vê quem não quer ou quem, maliciosamente, não quer ver. Sabemos que as crianças saem das escolas sem poder interpretar uma redação, fazer contas básicas. Ou seja, nós estamos condenando nossas crianças e jovens a um futuro horroroso. E o meu projeto, que tem sido muito combatido e, obviamente, com muitas desinformações, ele traz alternativas para que essa chaga da nossa educação, ela seja resolvida. E eu queria, inclusive, comentar um pouco mais sobre o meu projeto, que é o chamado Escolas Chartes, ou as chamadas Escolas Conveniadas. Ela permite que as escolas públicas sejam geridas por instituições privadas sem fins lucrativos, podendo elevar o nível da educação gratuita. É um modelo que está transformando a educação americana, a educação na Inglaterra, no Chile, na Colômbia e já em alguns municípios aqui do Brasil. Esse serviço continua sendo público e gratuito. Eu acho que é muito importante, justamente porque essa é uma desinformação que tem sido amplamente colocada por pessoas que são contrárias ao meu projeto, que traz, claro e concretamente, alternativas para a melhoria da qualidade da educação. O serviço continua gratuito, público, somente com gestão privada de organizações sociais sem fins lucrativos. O objetivo é garantir que o filho do pobre possa ter a mesma educação que o filho do rico. Eu costumo dizer que as pessoas com quem eu trabalhei, depois de ter trabalhado muito, e eu também digo que eu tenho uma história de exceção, porque apesar de ter nascido numa família de baixa renda, eu alcei voos e acabei sendo diretora de grandes bancos americanos. Mas eu sou uma exceção e eu não quero que a minha história de exceção se torne regra. Eu quero que a regra seja que crianças pobres estudem com o ensino de qualidade e que possam decidir seus futuros. Eu vou falar rapidamente aqui sobre o meu projeto. Ele profissionaliza a gestão escolar, melhorando a qualidade do ensino. Existem estudos que mostram que uma boa gestão escolar melhora a qualidade do ensino e desempenho dos alunos. Ele estabelece um pleno de trabalho com metas claras e avaliação de aprendizagem dos alunos. Estimula boas práticas de gestão, o que comprovadamente melhora o desempenho acadêmico. O aluno usufrui de um ambiente mais atrativo e inovador, tendo maior protagonismo e reduzindo a evasão escolar. Fortalece a relação entre o corpo escolar, professores, diretores e a família dos alunos. E, finalmente, moderniza o modelo educacional, diversificando o acesso à educação pública e gratuita dos moradores da cidade. O projeto não tem nada a ver com cobrança de mensalidade ou privatização. Essa é uma história que vem sendo contada de forma reiterada e maliciosa por pessoas que não querem que a qualidade das nossas escolas de fato melhore. São pessoas que são, na realidade, lutando contra a educação de qualidade. Eu já disse aqui outra vez, eu trabalhei com privatização. Eu posso explicar àquelas pessoas que dizem que meu projeto é um projeto que vai privatizar as escolas. Isso é uma inverdade. Isso não é verdade. Não há privatização das escolas. A privatização incorre em cobrança de um custo do serviço. Não existe cobrança de custo de serviço. Então, isso é muito importante. Isso vai garantir que a criança em situação de vulnerabilidade receba a mesma qualidade educacional que os alunos de alta renda. O modelo foi testado e aprovado em diversos países, além de ser utilizado na educação infantil, aqui nas creches de São Paulo. E a gente tem um modelo exitoso com o Liceu Coração de Jesus no centro da cidade. Uma escola que era privada, que ia fechar por questões da organização. O prefeito Ricardo Nunes encampou essa escola. Hoje, ele é gerido por uma organização social privada, mas ela é pública, fazendo com que 500 alunos estejam estudando com uma qualidade excepcional e extraordinária. Eu estou aqui para defender os interesses dos alunos, sem corporativismo e sem me render aos sindicalistas que, como eu disse, trabalham para que a qualidade das nossas escolas se mantenham sofrível como é. Esta casa tem o dever de pensar nos nossos alunos e no futuro das nossas crianças e jovens. Eu gostaria de contar com o apoio de toda a população para que o meu projeto continue sendo passado aqui na nossa Câmara Municipal e que a gente possa finalmente oferecer para as crianças uma educação de qualidade. Obrigada, senhoras e senhoras. Boa tarde a todos.